Boa noite, meu Exu, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, o povo do Cantagalo, perante essa linha do Galo, do Cantagalo, nessa lua cheia, eu grito pro Exu Sede Catacumba pra enterrar a vida desse homem, aonde ele estiver, na linha da justiça, quem deve paga, quem merece, né, Sede, eu te chamo, Sede, eu te cumpro, eu grito, eu te chamo pelo teu nome, se você não estiver fechado, nada na sua vida vai pra frente, nada vai pra frente, se você não estiver fechado, o povo do Cantagalo, nossa Sede, vai te destruir, que assim seja, assim seja, E assim seja, assim seja, Cata aí, Cata aí, Cata aí, Cata aí, Greetiva! Olha o prazer Aquilo que foi pedido A destruição desse homem Estruia, senhor Estruia, senhor Estruia Essa coisa é pra vós Enxergar Me ajudar A destruir, senhor Que assim seja Assim será Que assim seja Assim será Noite Noite A força de todos os mortos A nova destruição Estruia, senhor Estruia, senhor Estruia, senhor A destruição desse homem Nada na vida dele vai pra frente A parada na frente A parada na graça Que assim seja Assim será A parada na graça A parada na graça Atrazer a destruição Desse, senhor Aonde eles Tirem Vai pra frente Os caras Estrejam A parada na graça Sai da destruição A parada na graça Se este homem, aonde ele se leva, ele está com dois filhos, era um caminho fechado, acortuado, só um problema na vida fechado dele, caminho fechado, deixa todos os caminhos dele, só um problema, só um problema, só um problema, que assim seja, assim seja, um fogo de pólvora na vida dele, e leva eles do céu de catacumba, leva eles. Essa luz é para vós, podem enxergar e me ajudar, a trazer a destruição para esse outro, destrói esse outro, destrói, destrói esse outro, nada na vida dele vai prosperar, tudo vai ficar em atraso, isso é direito, dando a confirmação, o senhor está batido, trazendo a solução, fechado, E assim seja, para a sincera! E assim seja, para a sincera! E aí E aí E aí E aí E aí Nada da vida dele vai para frente, nada dos caminhos dele vai para frente, nada vai para frente, nada. Isso é um caminhão dos seus sete catapultos aqui, fechado. Os seus sete, nada. Que assim seja, assim será. O povo de compra da vida dele, destrói a vida dele, destrói a vida dele. Essa luz é pra voz, isso é de um cara. O mentir caiu e ajudá-lo a trazer disposição deste homem, destrói a senhora, destrói. Fechado, qual o problema? Querida, não for para a contentação, dia e noite, noite e dia. Que assim seja. Assim será. Até hoje. Bravo. Censa, agora é a dona dessa morada. Priscila, eu vou pular é a dona da vida. E deis. E joinha o homem, o seu sete catapultos. Dijo, por isso. Peixe! Aonde a gente ia por aí, naprofit, não, eu não entendo. Não entendo. Ha, 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 ha! É uma asparte! Ele há de sentido para vir lá, para cargar, há de sentido para comer, há de sentido até pra vixer. E a dona dos seus sete catapultos estão fechados. O homem sucesso é de catapultos. Nada mais vai para frente. Nada mais vai para frente. Assim será! Assim será! A queimidus está fechando! Aqueimidus está fechando! Aqui destruís! Destrói senhor! Destrói! E assim será! Assim será! Bom Bom Diálogo! E assim seja, assim será. Peço licença ao povo da meia-noite, do galho e do cantagalo, da grande lua cheia, para trazer a destruição deste homem. Peço licença. Boa noite, me dê 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 licença. Pra podermos enxergar e ajudar a trazer a destruição de Chico. Destrói esse homem! Destrói esse homem! A destruição de Chico. Dez! Guarante! E assim seja! Assim será! Que a força dessa lua cheia venha fazer o processo de Catacomba levantar e trazer a destruição deste homem! Que assim seja! Assim será! Destrói esse homem! Destrói esse homem! Destrói! Destrói esse homem! Só problema, doia fria, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Pode enxergar e me ajudar a destruir esse olho. Pode enxergar e me ajudar a destruir esse olho do inferno, o purgatório do sofrimento. Faça que a terra, a vida seja encarnada, seja o verdadeiro inferno da vida dele. Ai, diabo! Ah, satanás! Porra aí! Porra aí! Porra aí! Porra aí! Pega ele, durante a lua cheia! Deixe com esse olho do inferno! Deixe com a humana! Deixe com esse olho do inferno! A mulher a vida bem destruída. A mulher a vida bem destruída. O que você atirou aqui? O que você atirou aqui? O que você atirou aqui? Pode me mostrar a destruição desse homem. E aqui, eu também vou atratar aqui. Me dou a sua graça. Que assim seja, assim será.